Preciso melhorar demais em relação a falar em público, me dá algumas dicas. Volta no começo da live e dá um play. Dica número 1, assiste a live do começo. Assiste a live do começo. Começa, começa. Pra todo mundo que quer começar, qualquer coisa que a pergunta é, como começar a fazer não sei o que? A primeira resposta que você tem que ter é começar. E aí tá, mas beleza. Como que eu faço pra começar? Aceita o desafio da live aqui de hoje, grava o storyzinho falando que tu tá no desafio, que tu tá te propondo a gravar um vídeo. Se compromete com as pessoas de fazer isso. Quando tu te compromete com os outros, tem aquela história, né? Quando tu te compromete com outras pessoas, é mais fácil de cumprir do que quando tu te compromete contigo mesmo. Então vai lá e fala, ó, tô me comprometendo aqui a pelo menos uma vez por semana eu vou gravar e vou mostrar alguma coisa da minha vida. Pode ser qualquer coisa, entendeu? Ah, tô indo aqui lavar uma loucinha, entendeu? E só começa. Acho que essa é a principal dica. Não tem muito segredo e muita firula. E se tu tem alguma audiência, um público que consome o teu conteúdo, responde eles. Engaja com as pessoas que tu já conhece. Então, às vezes, uma maneira boa é o seguinte. Tu tem a tua mãe no teu stories. Fechou? E aí o que acontece? Tua mãe te pergunta, que hora você chega em casa, filha? Geralmente tu vai responder ela em texto. Começa a responder as pessoas que tu conhece em vídeo. Então começa a se expor no vídeo pras pessoas que tu já tem contato. Aquelas pessoas que tu tem menos vergonha. Pouca gente responde as outras pessoas em vídeo. Então, ó, essa é a minha dica. O reseto que eu falei aqui. A dica é, responde as pessoas que tu já conversa em vídeo. Até no WhatsApp. Fulano te mandou uma mensagem, que tu ia responder em áudio, ia responder em texto, grava um vídeo e o fulano vai falar assim, que merda que é? Opa, o que é isso? O que tu tá me mandando no vídeo? Pode falar merda aqui. Aí, como ele é teu amigo, tu vai dizer assim, não, eu tô num desafio que eu tenho que responder as pessoas em vídeo. Aí vai pensar, fulano é meio maluca, mas o que os outros vão pensar de ti é só o que os outros vão pensar de ti. Muito bom. Eu concordo plenamente. Começa. Começa hoje já agora. Now. Now. Transcrição e Legendas Pedro Negri